NÃO! Vem, Gabs! Saiam da minha casa, eu catequizei ela de vocês! É isso aí mesmo! Ele respondeu! Falou o quê? Ele... Gabs, Gabs, vamo morar na mesma casa aqui, rapidão. Vamo pegar uma casa pra você, uma cama pra você, vem cá. Eu posso dormir no chão mesmo, rei. Tem problema não. Infelizmente o jogo não permite que você durma no chão. Droga. Eu adoraria que você dormisse no chão, mas infelizmente não dá. Ó, vem cá. Vem cá, peraí. Cara, como é que a gente vai voltar? Bom, depois a gente vai ter umas terras aqui, vem cá. Ai, que dança se fodeu! Não! Eu morri, mas tô aqui. Eu morri, mas tô aqui. Eu fui esperto, quer dizer... Caralho, que susto, cara. NÃO! O Gabs! O Gabs morreu? Nossa, o Flori já achou de amor. Ai, ele sentou o spawn, graças a Deus. Eu pensei que você não tinha o spawn. Eu sentei o spawn na cama, vocês acham que eu não mando? Nossa, que susto, velho. Gabs, você me deu um susto agora aqui. Ficou muito noção, velho. Mas a morte foi sem querer mesmo, meu rei, eu juro. Mas se foder, morreu. Cara, me falaram aqui no chat que o Smoker é melhorzinho. Eu tô tentando reachar. Ai, que susto que você me deu, Gabs. Fumante? Fumante?